Oi! Continuação do Arrmoço Comigo. E eu ainda estou assim, mas eu tenho o cabelo pronto e maquiagem pronta. Me perdoem, mas não vai ter opções, porque ontem eu, às duas horas da manhã, tava pegando todas as minhas roupas, jogando em cima da cama, quase chorando porque não sabia o que iria vestir. Mas aí consegui, então vou mostrar pra vocês qual vai ser o look. Não lembro se eu falei, mas é porque hoje é sábado e tem happy fashion. E se você não viu, volta no meu perfil, porque tem vídeo dessa maquiagem aqui. Vamos lá. Eu vou com essa calça aqui, da Adidas. Ela fica bem largona, muito linda. E aí eu vou com esse top aqui, ó, que você coloca assim, aí amarra ele, faz uma amarração, fica lindo. E vou com esse bucket, provavelmente, talvez eu coloque um boné, não sei, mas é uma opção. E eu queria muito usar essa boomer aqui, por quê? Tem o vermelho que vai combinar com o bucket, mas aí tem um porém, que a gente não pode estar se esquecendo, que é no Rio de Janeiro, pulando ali no negócio do show, passo o... Onde é que eu vou colocar isso daqui, né? Caiu até uma lágrima. Gente, eu não tô triste, tá? É porque o meu olho é muito sensível, e aí quando eu passo maquiagem eu fico lacrimejando. Então eu vou colocar a calça e o top no corpo e eu já volto. Assim, a calça é com o top, ele tem essa amarração aqui, e aí atrás ele fica assim, tudo amarradinho. Vou mostrar como ficaria com a jaqueta. Como a jaqueta fica assim, cara, lindo, mas eu acho que se eu for com a jaqueta eu vou me arrepender, infelizmente. Bem, agora a gente tem que pensar se eu vou com o bucket ou sem o bucket, eu ainda não sei. Então eu vou colocar os acessórios e eu já volto. Os acessórios eu coloquei tudo na cor prata, porque, né, eu acho que combinava. Coloquei essa argolinha aqui mais pesadinha, coloquei essa choker aqui de brilhinho. Eu queria um escapulário, mas eu não tenho, tô muito chateada por isso, inclusive. E aí eu coloquei esse meu colar da Pandora. Alguns anéis, minha Pandora e a poate de sempre. Daí eu coloquei esse body alguma coisa que eu esqueci o nome, o colarzinho da barriga. E gostei. Como é festival, a gente pode abusar dos acessórios. Cara, zoei, zoei, zoei. Depois fiquei deitada na cama, mexendo no celular. Quando eu fui ver, me atrasei. Inclusive, eu tenho que pegar a minha poate que tava carregando. Mas enfim. Esse aqui foi o look final. Eu coloquei isso aqui, como eu já tinha falado pra vocês. Vou sem o bucket mesmo, porque tem tirolesa. E aí o medo é daquilo voar, entendeu? E de tênis, eu tô com esse vans preto. E é isso.